E o friozinho chegou, né? Já deu pra perceber. Eu e Geneuza já estamos aqui de frio. E o nosso editorial hoje é um convite pra você ficar aquecida, bem vestida, quentinha, no cantinho da sua casa aí. É isso, Geneuza? É isso aí. Quanta coisa bonita! E já a sugestão pro dia dos namorados. É, sugestão. Que é a data mais romântica do ano, né? E perfeita, né? No friozinho, os dois juntos, com o mesmo pijama. Aliás, nós temos aí um editorial no masculino e no feminino, e tem peças que se casam, né? Exatamente, que tem o casal, né? Que daí tem a combinação, e fica bem bonito também pra dar de presente um conjuntinho assim, um coordenado. Exatamente, e também tem umas peças da Calvin, que você tá com uma coleção super bonita. Maravilha. Tanto no masculino quanto no feminino. É, a Calvin a gente tem os agasalhos, tem os pijamas, tem as... Samba canção. Samba canção, as cuecas, né? Até as sungas, né? Na praia que a gente trabalha. E tem o feminino também da Calvin Klein, que são os conjuntinhos, os conjuntinhos de lingerie, os pijamas. Agora, no feminino, independente de conjunto, tem umas produções de lingerie aqui maravilhosas. Maravilhosas. As estampas. Ai, o editorial tá lindo aí. É bem especial pro dia dos namorados. Combinado com o roupão, ainda mais interessante, né? Porque como é delicioso esse toque desses produtos que você tem aqui nos roupões. Não são só feupudos, eles são gostosos do toque. São gostosos de usar e eles são, assim, quentinhos e leves. Aliás, falando em quentinho, você tava falando que você tá usando uma peça de inverno. Isso. É uma... É uma jaqueta que aquece. Super leve. E você pode jogar qualquer peça em cima que não fica volumoso, né? Você usa com jaqueta, por baixo de camisa. Não, ela é discretíssima. Ela é nada. E ela aquece. E ela aquece. Hoje a gente tá seis graus. E você tá com ela e o casacão só. E o casaco só. E eu tô entulhado de roupa aqui por baixo. Mas é tudo de bom. Tem masculino e feminino e tem várias cores coordenando com a estação, né? Então tem lilás, vermelho, verde, os tons de pele. Sim, mas é perfeito pra você usar por baixo como uma base. Você pode jogar qualquer coisa em cima e não fica pesado e aquece. Muito bem. Independente dessas peças que você tem que passar por aqui pra você verificar tudo isso, provar e levar, porque é uma base boa pra daí você fazer suas produções e não passar frio. Agora, acompanha o nosso editorial aí com essas peças no masculino, no feminino, que estão muito especiais realmente. E o friozinho tem tudo a ver com a estação. É isso? É isso aí. Obrigado, Daniela. Obrigada, eu. Obrigado, Daniela. Obrigado, Daniela. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.